Recuperar a forma física o mais rápido possível para poder dar sequência nesse trabalho aí que vem sendo muito bom durante a semana. A gente tem a semana cheia para treinar, né? Isso ajuda a recuperação nossa. Murilo, como é que foi quando o Rodrigo te chamou, não sei se foi aqui, no vestiário, no corredor, enfim, te chamou e falou assim, Murilo, é você que vai para o jogo. Como é que funcionou isso dentro de você? Por mais preparado que você estivesse, por mais ansioso que você estivesse, por mais desejoso que você estivesse, mas quando o cara chega e fala assim, vai para o jogo, o que acontece dentro do cara? É, a gente demorou um pouco para cair a ficha, né? Não esperava, não esperava que fosse eu por conta de ser um atacante que saiu, aí teve que mudar a formação toda. Não esperava realmente, fiquei surpreso, mas é uma surpresa feliz, né? E graças a Deus a oportunidade apareceu e consegui bem no jogo. Como é que foi o pós, o pré, como é que você reagiu a tudo isso, para quem você ligou quando você falou que ia jogar? E o pós? Quem que te ligou depois que acabou o jogo e te elogiou ou até pegou um pouco no seu pé, familiar? Porque familiar é assim, né? Quanto mais você vai bem, eles sempre tem alguma coisa para falar, igual imprensa. Mas enfim, como é que foi o pouquinho do pré e do pós-jogo? Bom, é... Falei muito com minha mãe e com meu pai, né? Antes do jogo, pré-jogo, muito ansioso, né? Difícil dormir, friozinho na barriga, na estreia. Estava tocando o hino ali, parecia que o hino tinha 10 minutos de hino, parecia que não acabava nunca. E pós-jogo, eu fiquei satisfeito com a minha atuação e acho que eu agradei também muitas pessoas. Todo mundo veio me elogiar, me dar parabéns e claro que tem muita coisa para melhorar ainda. Mas, em geral assim, eu achei que eu fui bem também. Quanto é o setor? 18. Cara, dentro de casa, o Botafogo tem feito a parte dele, né? Principalmente defensivamente, não sofreu nenhum gol. Agora, fora, já sofreu quatro gols, né? Contra o Bragantino e, se não me engano, contra o Volta Redonda. Esse é um ponto que tem que ser trabalhado, você que é volante, principalmente nas partidas fora de casa, a defesa, o sistema de marcação? É, com certeza. Fora de casa, a tensão tem que ser redobrada, né? Por conta que a equipe da casa, ela tem a obrigação do resultado, né? A tensão nossa, principalmente ali da defesa, ela tem que ser redobrada. É, com o máximo de atenção nas bolas paradas, até mesmo a bola rolando ali no jogo. A gente tem que ter a tensão redobrada para não acontecer de, igual aconteceu, tomar dois gols em cada partida fora de casa. Eu sei que foi orientação do Rodrigo, para você ficar plantado ali na destruição, né? Dando a, fazendo a proteção para a zaga. Mas eu assisti aos seus jogos na Natação Paulo e sei que você tem uma outra característica, que é do volante que sai para o jogo e se apresenta, inclusive, para fazer gol, fez gol contra o Vasco, numa jogada assim, você mesmo construiu a jogada inteira, saiu lá de trás, foi lá para frente, aí gerou um escanteio, aí na cobrança do escanteio e tal. Enfim, você não jogou dentro das suas principais características, as suas características é do volante que sai para o jogo. Isso te incomoda, você tem preferência ou você quer fazer que nem a farinha, quer estar no bolo? É, a gente quer estar sempre ali no meio do time, né? Entre os 11. Mas essa formação que eu joguei é uma, desde a época que eu estava no Cruzeiro junto com ele, já estou acostumado a fazer, não vejo problema em fazer. E também, se precisar sair mais, eu faço sem problema nenhum, não é uma coisa que me incomoda, não. Em relação ao jogo, você saiu no meio do segundo tempo, né? A princípio parecia a câimbra, ou foi algo um pouco mais preocupante que vai te tirar aí desse jogo, quem sabe? Não, não, foi só a câimbra mesmo, puxou tudo ali. Eu acho que é mais a falta de ritmo ali, que estou muito tempo sem jogar também, e é muito diferente de ser treinado para jogar, né? Intensidade é totalmente diferente, aí eu acabei um pouco, fiquei desgastando muito ali. Aí não fui no meu limite ali, não deu para ir mais não. Em relação ao próximo jogo contra a equipe do São Bento, tu tem um tempinho maior de recuperação que eu acho que é ideal. É isso aí, tranquilo, pronto para a próxima. Bom, sobre esse jogo contra o São Bento, o São Bento está no G4, é um dos favoritos aí para buscar classificação para a próxima fase. O que dá para falar sobre essa partida que será em Sorocaba, Murilo? O Botafogo vai para ganhar, né? Qualquer partida que o Botafogo for, ele está indo para fazer o seu jogo, só dentro das suas qualidades, vai para ganhar. E se não der, a gente tem que jogar o jogo, né? Ver como que vai ser o jogo, se vai ser um jogo mais pegado, se vai ser um jogo de mais qualidade. E a gente tem que se adaptar o mais rápido possível para poder fazer uma boa partida. O Rodrigo tem duas formas de jogar, uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo, e já ficou claro que isso é proposital. No primeiro tempo vai buscar o resultado, no segundo tempo já sabe que o time vai vir para cima mesmo para tentar uma reação. Então já todo mundo atrás da linha da bola, jogando aí nos contra-ataques. Isso dentro de casa e fora de casa. Fora, talvez, inverta, né? Comece o primeiro tempo assim e depois, à medida que sentir o jogo que der para ir para cima, vai para cima. Para vocês dentro de campo, essas inversões fazem diferença? Demora até vocês conseguirem se adaptar àqueles 15 minutos tudo, enfim? Não, para a gente é normal. É até normal a equipe que faz um gol logo de cara, ela recuar um pouco, né? Porque a outra equipe, automaticamente, ela vai querer empatar o jogo. Então, para nós ali é uma coisa normal, que você pode ver que em qualquer jogo acontece isso. A gente não vê problema nenhum, não. E essa sequência a gente comentava, Murilo, que era uma sequência muito difícil, né? O Volta Redonda fora, o Joinville e a equipe do São Bento. São Bento vai fechar, porque depois vem o Macaé, que apesar de dar os trancos e barrancos, está na parte de baixo da tabela. Fechando com o empate, você considera um bom resultado lá em Sorocaba? Sim, por ser fora de casa, né? Ser uma equipe muito qualificada. Fora de casa, a gente busca sempre pontuar, né? Sendo empate, melhor ainda, mas se não der para ganhar, o Beliz com um pontinho lá está ótimo também.